A CIDADE NO BRASIL 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 Vou a ter o cheutei sabores, a bordo, eu vou... ...il do cauto! Vai, que eu vou... ...por que você só foi? Eu vou te dar lá entregando o seu favor. Se você não se chama a dignidade, Eu me enxia leva mais o doendo a sua E tu, sou aquele que não morri, a avião... 1, 2, 1, 2, 1, a 3. Uma, três... Só não pode arrumar, não há uma copa a esquerda, não? Um, dois, três... Abalhamos um pouco o ciclo, não se falava. Agora, a última equipe, a volta! Pianta, pieta, 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 pieta... Pianta, pieta... Pianta... A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu não vou falar, vou deixar o corpo para mim, não acredito. Eu vou te fazer um amor, não sei a dor, 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 não sei a dor. Eu vou te fazer um vestido rosto. Ei, é muito forte, não sei o licenciador. Eu vou te fazer alguma dúvida, ok? Eu tenho uma dúvida, não sei a dor, não sei se não vou passar, não sei o que eu falo, não sei a dor. Eu fico de rapido, não sei a dor. Falei, faz uma coisa séria, você vai ficar na mão? Faz uma coisa séria, falei, não sei a dor, vamos lá, não sei a dor, não sei a dor. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Criva a barreira, mas de nome mundial, como mundial, como mundial, como mundial. Criva a barreira, mas de nome mundial, como mundial, como mundial. Criva a barreira, mas de nome mundial, como mundial, como mundial, como mundial. Criva a barreira, mas de nome mundial, como mundial, como mundial, como mundial. Criva a barreira, mas de noção goreira, mas de nome mundial, como mundial. Tira-te! Obrigado a Cozzolino e a Cozzolino pelo Champagne. Obrigado. Cozzolino e a Cozzolino pelo Champagne. Cozzolino pelo Champagne. Cozzolino pelo Champagne. A CIDADE NO BRASIL 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 Complimenta pela alegria. Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu destruí-la! Deixa eu destruí-la! Deixa eu destruí-la! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Amém! Silomanê, rei da copa destra mim! Una-te! Duve! Vitor, vici! Se voar guardar ali! Coce com! Mas, papi! Não diga, mano! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se tira a minha senhora. Amém. Música A mezzo passo, spalletta, uccidio, coppa destra Música Allora, seguo questo stesso passo, ok? Non dobbiamo mai accenerare, piano piano Con la classe a questi crani Música A mezzo, a mezzo, a mezzo, a mezzo Música Piano piano, piano piano Sempre così, sempre così Siamo la morale Lo dobbiamo parlare, piano 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 piano, piano 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 piano, piano 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 piano, piano piano Che spettacolo Bravi Sempre così, modiale, sempre così A mezzo, 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 a mezzo Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música Amém. 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 Amado, espetávola! Amado, espetávola! Porque aqui é a Moriále, não é da tudo aqui, amado lá! Amado, espetávola, espetávola! Amado, espetávola, espetávola! Amado, espetávola, espetávola, espetávola! E a amor, se batirem a mão de um marmo Um segundo a pieta, um segundo a pieta Um segundo a pieta, um segundo a pieta Dizem que o títor podia revoler Sempre a soltar a volta Com batida nada, com batana Para ele, para ele, para ele Para ele, para ele E agora, um, dois, dois Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música Aconteci! Boa! 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 Vida a vila a ovacione. Boa! 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 Su! Boa! 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 Su dambito! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Música 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música